Música Venha conferir a mais nova e moderna cafeteria da cidade de Bitinga. Você vai se surpreender com o ambiente familiar e climatizado, delicadamente preparado para te atender. No Santo Expresso, você encontra um café de sabor diferenciado, produzido por um exclusivo moinho digital e preparado com água filtrada. Além disso, aqui você pode beber cappuccino, chocolate cremoso e ainda comer aquele salgado, generosamente recheado. Tome um café com a gente. Estamos na rua Domingos Robert, número 670, ao lado da Academia Lequipe. Esperamos por você. Música